Música Na manhã do dia 20 de abril, funcionárias da Central de Monitoramento à Covid-19 e alunas do quinto ano do curso de enfermagem das Faculdades Integradas de Jaú realizaram uma testagem em massa em servidores do Poder Legislativo, vereadores e funcionários da Prefeitura que trabalham no Paço Municipal. Foram utilizados na ação os chamados testes rápidos, que podem identificar se a pessoa já teve a Covid-19 ou se ainda está com o vírus ativo. Para isso, são avaliados dois parâmetros, o IgM e o IgG. O IgM são os anticorpos, são os primeiros anticorpos que o nosso organismo produz combatendo o vírus. Então, um IgM positivo seria uma infecção ativa. Ele é detectado nesse teste rápido a partir do sétimo dia de infecção. E o IgG, ele seria um anticorpo de cicatriz. Ele é produzido após um período de uns 14 dias aí de infecção corrente, né? Então, a gente considera que o IgG positivo, ele é produzido a partir do momento que a pessoa já não transmite mais esse vírus. Ela já está no final dessa infecção, não tem mais perigo de transmissão e ele seria meio que um anticorpo de defesa. Ele estaria ali meio que protegendo, apesar de não ter ainda estudos que comprovem por quanto tempo ele permanece no organismo, mas ele estaria ali garantindo uma certa imunidade para a pessoa. O procedimento para a testagem é bem simples. A pessoa passa por uma entrevista, o sangue é colhido, vai para um equipamento que faz o processamento e, na sequência, os dados são encaminhados via internet a um laboratório que conclui o exame e envia, em cerca de 15 minutos, o resultado por mensagem de celular. Este mesmo teste também pode ser feito pela população, de forma gratuita, na Central de Monitoramento da Covid, a Vigicovid, que funciona na antiga base note da Polícia Militar. Quem tiver interesse em fazer esse exame, pode ligar no 0800 da Central de Monitoramento da Covid, que é o 0800 222 9222, e agendar a coleta do teste. A gente tem um protocolo aí, então, esse teste é realizado em pessoas não sintomáticas, são assintomáticos, e que tiveram esse contato com o vírus de alguma maneira, tiveram contato com alguém que confirmou, e aí pode ligar lá e agendar e comparecer lá para realizar o teste. A ação realizada na Câmara é fruto de uma solicitação feita pelo presidente João Brandão, e que foi prontamente atendida pela Secretária Municipal de Saúde. Eu quero agradecer à secretária também, que nos atendeu prontamente, né, para que se realizasse esses testes. Nós estamos fazendo os testes em todos os funcionários que já estão trabalhando aqui na Câmara, como também mandamos vir também fazer os testes, aqueles que estavam afastados. Por quê? Porque a partir dessa segunda-feira passada, dia 19, nós já retornamos no período integral, estávamos trabalhando só meio período. E nós queremos estender isso também para os gabinetes dos vereadores, para que possa estar atendendo o público em geral. E nós estamos dependendo, além desses testes, que já vão ser todos rápidos, talvez saiam todos os testes hoje, e quem sabe, se tudo correr bem, e nós recebermos os equipamentos das EPIs, que nós vamos, apesar, graças a Deus, que essa pandemia, ela está dando uns números favoráveis, e agora com a volta do comércio também, nós temos também que fazer a nossa atenção aqui na Câmara. Mas nós não podemos vacilar, nós temos que ter a cautela e o cuidado, e os protocolos continuarem sendo seguidos ainda com mais rigidez e com mais rigor, para que o mais rápido a gente consiga esse êxito. Então, tudo correndo bem. Na pior das hipóteses, segunda-feira que vem, na próxima segunda-feira, todos os setores da Câmara, inclusive o gabinete dos vereadores, vai estar à disposição da população.